Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou estar atualizando vocês sobre algumas notícias relacionado a luta entre influenciadores pois recentemente foi confirmada a luta entre MC Biel e Thomas Costa após os dois postarem nas suas redes sociais o vídeo aí assinando o contrato e oficializando a luta que vai acontecer neste Fight Music Show 4 onde teremos a luta do Bambam contra o Popó, MC Gui contra Nego do Borel e muito mais Vou mostrar para vocês também um corte do Felipe Franco pois no dia de ontem ele participou do Ticara Catica Cast onde ele falou da sua luta contra o Vanderlei Silva e essa polêmica envolvendo o Vanderlei e o segurança do MC Daniel e para finalizar aqui a terceira notícia que eu vou trazer para vocês vai ser relacionado ao Daniel Sarafian que se pronunciou após o Mutante ter aceito uma luta contra ele Eu vou mostrar tudo aqui para vocês mas antes fortalece, conta o like e se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito pois caso tenha qualquer novidade eu vou trazer para vocês em primeira mão Sem mais, bora começar aí com a primeira notícia relacionado ao MC Biel e ao Thomas Costa que como você está vendo nas imagens acabaram assinando o contrato da luta entre os dois e vai acontecer possivelmente no final de fevereiro Mais esperado hein? Eu vou deixar comigo e esse daí eu vou me apresentar Eu não estou assinando um contrato na minha cabeça, isso aqui é a sentença daquele playboy Biel, eu vou te pegar mano, você vai se arrepender muito Eu vou aceitar dessa luta comigo, mano eu estou muito forte, não está nem saindo a cabeça Seu playboy, você vai se arrepender muito obrigado Biel, acho que está pra aumentar um pouco o tom aí viu, subir um pouquinho cara Meio tomzinho, cara, meio tomzinho, cara, meio tomzinho, meio tomzinho, né? Meio tom resolve? Então o que, mano? Contrato do Pai de Música que o senhor chegou, vamos lutar, vambora, presta atenção, vambora, 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 vambora. A segunda notícia, como eu falei no começo, galera, é relacionado ao Felipe Franco, pois no dia de ontem ele participou do Tica Aracatica Cast, onde ele falou da sua luta contra o Vanderlei Silva e também da polêmica que teve recentemente aí envolvendo o segurança do MC Daniel. Eu tô mostrando aqui pra vocês, mas caso você queira ver a entrevista completa, vai estar disponível no link aqui embaixo na descrição. Mas queria entender assim, você como lutador profissional, porque eu sou um atleta profissional também, eu sei quais são as minhas dificuldades, eu acredito que você também. Hoje, em relação ao hype dessas lutas que você tá vendo entre os MCs, entre um desafio ou outro, alguma coisa, você acha que pro mercado, pro segmento da luta, isso tá ajudando, você tem um benefício nisso, você acha que isso enfraquece os lutadores profissionais? Essa oportunidade que o YouTube, os lutadores profissionais tão abrindo a porta pra galera, é muito bom pro esporte, cara. Porque tem muita gente que tinha vontade de subir no ringue, entendeu? Igual o Felipe, um profissional de bodybuild, foi campeão, foi o cara que mudou o bodybuild, o mercado bodybuild do Brasil. Faz tempo já que ele tá nessa, bicho. É legal, vai se divertir, vai ter adrenalina, é legal. Você vai lutar? O Vanderlei me desafiou há um tempo atrás, né, a gente deixou uma luta marcada que era pra 25 de novembro. Não, fique em paz, irmão. Pra quando? Pra 25 de novembro era, mas a gente acabou jogando pro ano que vem, devido às correrias. E a gente tem uma tratativa realmente dessa luta, né, a gente tem um grupo que cuida disso. Mas tá rolando os hypes na internet também. Mas você tá treinando há quanto tempo já, Felipe? Pra luta. Cara, eu já fiz três anos de boxe, parei, depois fui viver minha vida assim como bodybuild e tudo. Dizendo que tô treinando agora atualmente, eu não tô. Então eu treinei os dois meses agora, porque eu tava me preparando pra 25 de novembro, devido à correria não rolou. Então eu já dei uma pausa agora e tô mais curtindo agora, porque é final de ano. Então eu tô dando uma relaxada. Meu filho nasceu tem seis meses. Então eu tô... Você quer ainda conviver um pouco com o seu filho, né? Isso, é. Antes do teu filho ver você um slot. Cara, o olho na bachecha. Olha, eu tô vendo a sua mão aqui. Olha a mão do cara. Esses caras tem mão de pedreiro, irmão. A tua mão é mão de manicure. É mão de ferro. Não, a tua mão é muito... A tua mão é cheia de calo, meu irmão. Olha aqui, olha isso aqui, ó. Não, não. Olha essas linhas de... A pelinha. Olha esses dois dedos quebrados aqui, meu parceiro. Não, dedo quebrado. Não vem essa de... Mas não é mão de porradaria. Não é. Como não é, pô? É mão de manicure. Mão que vai no salão fazer o brilhinho. E a mão tá... Tá mais de manicure. Viu dentro desses caras aí que tomam chazinho. Não, não. Não, não. Na caneca cromada. Aí, ó. Olha a mão do cara. Não, não. Olha a marreta. Aqui é por causa dos... Olha lá, ó. Ele tá quase aqui, parceiro. Não tá quase porra nenhuma. Tua mão é tratada pão de ló. Isso aí você tá aqui é um pouco mais afundado. Mão de hidratante monante aqui, ó. E já tem a data, Filipão? Tá pra março, mas a gente tá conversando ainda porque acabou nesse meio tempo o MC Daniel com uma brincadeira. Aí eu não sei se ficou verdade ou não. E acabou rolando de segurança. E tá um rolo danado, né? Mas também agora todo mundo vai desafiar todo mundo, né? Eu acho maravilhoso. Porque tá rolando um cascalho bom, né? Muita grana. Aí vai começar. Eu acho que tinha que ter Angélica contra a Xuxa. Eu achei que tinha que ter tudo isso aí. Claro, eu achei que tinha que ter tudo isso aí. Claudete Trônia contra a Ana Maria Braga. Eu acho do caralho. Eu acho que promove o esporte. Por exemplo, você falou do Popó. Eu vou te falar uma parada. O Bambão foi fazer uma brincadeira no Pânico. O Monstro mandou o cara pro hospital. Um murro. O Bambão? O Bambão. O murro. Desligou o cara. Ao ponto do cara se fuder. Deixa eu te falar. Então assim, não tô fazendo o advogado do Bambão não, mas o soco do cara é sem noção. Ele tem noção. Ele treinava na Minotauri o time quando eu ia fazer Sparrow. Eu fiz muito Sparrow com o Minotauri. Essa cicatriz aqui é até dele. Pra finalizar a última notícia que eu queria trazer pra vocês é relacionado ao Daniel Sarafian que se pronunciou após o Mutante ter aceito uma luta contra ele. Se liga só, tropa. Se liga só, tropa. Fala, galera! Vamos lá. Bom dia a todos. Olha só. Mamá Brito. Fight Music Show. Agora é com vocês, hein? O Mutante aceitou o meu desafio de fazer uma luta de boxe comigo. E agora? Vai vir com certa? Ou vai perder essa oportunidade? A galera respondeu, a galera vibrou e nós vamos vender e nós vamos arrepiar esse show. Essa vai ser a melhor luta da noite. Essa vai ser a luta que todos querem ver. Essa é a luta que vai fazer o show estremecer. Então, Mamá Brito, põe ali. Caso contrário, não falo mais o seu nome, nem o nome do seu show, nem o nome do Mutante, nem o nome de ninguém. Já falei, já soltei o meu desafio. Mutante, parabéns pela sua iniciativa. Você, dos quatro, foi o único que aceitou. O resto, ó, se escondeu embaixo da coberta. Vamos lá. Quero lutar com você. Vou te nocautear no boxe. Depois, podemos fazer uma trilogia no MMA. Eu te dou a revanche no MMA depois. No entanto, não se esqueça que eu quero o Vandy, o Vitor e o Popó. Tá? Então, eu vou lutar boxe com o Mutante. Depois, eu quero lutar boxe com esses também. E a minha luta de MMA com o Mutante é separada. Então, eu quero também essa revanche. Então, vamos fazer assim, ó. Eu quero as quatro lutas, mais a de MMA. São cinco lutas que eu tô aqui fazendo a oferta. Uma por uma. Eu vou merecendo, conforme eu for ganhando. Nada mais justo do que isso, hein? Vamos lá, mamabrito. Bom, rapaziada. Esse foi mais um vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, fortalece com o teu joinha. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Pois, caso tenha qualquer novidade. Só que você vai ficar por dentro aí de tudo, em primeira mão. Sem mais, valeu. E até a próxima. E até a próxima.